Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.historia Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e há um tempinho atrás eu gravei um vídeo falando sobre jogo quebrado que muita gente usa esse termo muitas vezes para expressar que não gostou de um jogo e aí eu achei muito legal que esse vídeo acabou causando uma certa discussão em diversos grupos que eu participo de designers ou de jogadores mesmo e eu achei muito legal muitas vezes é muito bacana quando a gente cria um material que estimula uma discussão e uma das coisas aí meu grande amigo aí, o Guilherme Felga, da One Player Guild meu amigo aí de infância certo? ele escreveu um texto ele falou para mim que já queria escrever esse texto há muito tempo e que esse vídeo aí foi o empurrãozinho para ele pegar e escrever mesmo que ele pegou, inclusive vou colocar o link aí embaixo ele pegou o Imperial Settlers que é um jogo que ele gosta muito ele gosta muito de jogar solo e ele tem mais de 60 partidas aí com o Imperial Settlers e aí ele mostrou as estatísticas dele ao jogar com cada uma das facções ali do jogo e mostrou que realmente a média ali de pontuação acaba tendo uma grande diferença de uma facção para outra o que faz a gente pensar nossa, então o jogo ali não está equilibrado o Imperial Settlers é um jogo que tem bem pouca interação entre os jogadores tem alguma coisa sim mas essa interação ela não é muito grande então isso aí faz a gente pensar poxa, será que existe uma facção mais forte? o próprio Manual já diz isso que algumas facções são mais difíceis de jogar do que as outras mas... e aí vem essa questão poxa, será que um jogo que não é equilibrado ele é um jogo quebrado? bom, a gente pode pensar isso de várias formas vou tentar extrapolar um pouquinho aqui o mundo dos jogos de tabuleiro vamos pensar em um esporte um jogo de futebol, um jogo de basquete do tipo, sei lá às vezes está lá a seleção brasileira muito boa jogando contra o Dream Team lá no basquete dos Estados Unidos é um jogo desequilibrado muitas vezes a gente já sabe que um time é muito mais forte que o outro mas nem por isso aquele jogo deixa de valer a pena de ser jogado deixa de valer a pena de ser assistido é uma experiência interessante da mesma forma se a gente pegar alguns jogos de videogame famosos pegar o Street Fighter a gente tem ali os lutadores e por mais que a gente os designers lá tentem equilibrar cada um deles tem um que é mais rápido tem um que é mais lento e aí os jogadores acabam tendo preferência por algum dos lutadores e a gente percebe dentre os campeonatos que tem a gente às vezes tem uma taxa de vitória muito maior de um determinado tipo de personagem ou de alguns personagens em relação aos outros e o fato desse equilíbrio não ser 100% afinado não quer dizer que o jogo é chato ou que o jogo é ruim ou que não vale a pena ser jogado da mesma forma no mundo dos jogos de tabuleiro a gente tem jogos bem assimétricos como é o caso do Imperial Settlers como é o caso do Terra Mística que muita gente fala eu joguei pouco ele para poder afirmar mas se diz muito tem facções que são muito mais fortes do que outras tem umas mais fortes umas mais fracas e nem por isso a experiência de jogar ele não vale a pena nem por isso eu acho que ele seja quebrado muitas vezes esse desequilíbrio ele faz parte do jogo ele faz parte dessa experiência de você ter um jogo assimétrico muitas vezes você tendo se você quer aí também vai um pouco do gosto de cada um eu por exemplo jogo para ter a experiência então não importa muito se o outro ali tem uma facção que é um pouquinho mais forte que a minha às vezes eu nem sei disso mas estou jogando ali pela experiência quem é muito competitivo e fica chateado com o outro ali de repente está começando com uma vantagem que ele não tem ou com uma vantagem melhor que a vantagem que ele tenha então jogue um jogo simétrico que aí realmente você começa os dois lados com igualdades de condições num jogo assimétrico muitas vezes a gente tem poderes variáveis mas é só um detalhezinho pode mudar o dado X o outro pode mudar o dado Y e acaba sendo mais ou menos equivalente em jogos que você tem sei lá um deck diferente para uma facção ou elas jogam de maneiras muito diferentes um outro jogo nessa característica é o Cry Ravel que tem vídeo aqui no canal né vão acabar tendo esse desequilíbrio mesmo seja ele pequeno seja ele grande lógico que você ter um caminho da vitória que sempre dá certo só para uma das facções isso faz o jogo ser quebrado mas você ter um pequeno desequilíbrio ali para mim é muito ok e eu acho que o desequilíbrio não necessariamente é torna o jogo quebrado certo então deixa a discussão diz aí o que você acha diz aí sua opinião fala aí jogos que você acha que são desequilibrados são quebrados certo a ideia desse é justamente estimular essa discussão minha opinião não é a voz da verdade eu estou colocando aqui só o que eu penso espero que vocês botem a opinião de vocês aí nos comentários para a gente poder debater mais esse assunto de repente motiva a ter mais um vídeo um abração até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau